E ele hoje tem a oportunidade também, jogando, de fazer as pazes com a torcida e mostrar o seu valor. Vamos ver que já está em três temporadas no Internacional. Wendel invadiu, driblou, fez fila, tocou, olha mais um, Nico Lopes bateu! Gol do Internacional! Gol! Nico Lopes, aos 37 minutos, numa jogadaça de Wendel. Ele fez fila aqui do lado esquerdo, ele deixou um, dois, três da saudade. Livre, leve e solto do Uruguai, o Nico Lopes bateu com a perna direita. Goleirão Saulo ainda chegou a tocar na bola, a bola foi para o fundo do gol. O Inter chega ao seu terceiro gol. Em mais uma assistência de Wendel, a segunda assistência para gol dele no jogo. E o gol foi dele, Nico Lopes, número 7.